A CIDADE NO BRASIL Com muita alegria que nós comparecemos a essa semana que se comemora na União Espírita Mineira, uma semana preenchida com participações e palestras. E gostaríamos de agradecer carinhosamente aos amigos da Casa de Betânia, lembrando que Badi Kuri foi um dos homens, um dos espíritos encarnados que participaram do famoso Pacto Áureo e que compõem a caravana que nunca se dissolverá, que é a caravana da fraternidade, da união, do movimento espírita, dos espíritas e das federativas que atuam nesse imenso território brasileiro. Nós hoje vamos refletir sobre um tema muito especial. Vamos falar da obra de André Luiz, mas de um tema específico e especial. A conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico retratada na obra de André Luiz. E para a nossa ajuda, nós nos recordamos de um belíssimo prefácio, aliás, os prefácios de Emmanuel para os livros psicografados são uma obra de arte à parte, cada qual. Especialmente no livro No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 25 de março de 1947, Emmanuel editou um prefácio. Um prefácio denso, filosófico e profundo. Uma grande reflexão sobre o mundo espiritual. E diz o benfeitor o seguinte, no prefácio intitulado Na Jornada Evolutiva. Dos quatro cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Se nós introjetarmos a ideia de que o espírito encarnado é um viajor, todos nós, que já experimentamos uma viagem, sabemos que a viagem tem dia de começo e dia de retorno. Toda viagem se inicia e se finda. E no caso da viagem encarnatória, graças a Deus, nós não sabemos o dia de retorno. Embora ele esteja delineado para cada um de nós, em linhas gerais. Se a nossa imprudência, se o nosso descontrole, não apressar o retorno ao mundo espiritual, cada qual de nós tem a data aprazada para voltar. E a maioria dos encarnados se esquece da sua condição de peregrino na Terra. A maioria de nós se esquece do seu status de viajor. E como nós nos esquecemos dessa condição, temos uma tendência de acumular bagagem. o que torna a viagem muitas vezes penosa. Porque todo viajante sabe que para uma viagem se torne tranquila e agradável, você deve reduzir ao máximo a bagagem levada. Aqui Emmanuel começa a reflexão do mundo espiritual dizendo o seguinte, embora nós não queiramos pensar nesse assunto, embora a gente se recuse a refletir todos os dias sobre isso, todos os dias, melhor, a cada minuto, a cada minuto, centenas de pessoas desencarnam no planeta. nós costumamos refletir sobre a morte somente quando ela entra no nosso círculo familiar ou no nosso círculo estreito de relações. Mas a morte é um fenômeno corriqueiro, ela é um fenômeno natural e enquanto eu estou falando aqui por alguns minutos, centenas de pessoas acabaram de desencarnar no mundo. O certo é que algumas delas desencarnaram em centros ilustres da cultura europeia. Paris, Londres e tantas outras cidades. partiram das tumultuosas cidades americanas. São Paulo, Nova York, Cidade do México e tantas outras. Alguns acabaram de desencarnar em centros asiáticos. Hong Kong, Bangkok e outros ainda de climas ásperos na África do Sul, no Congo e em países extremamente carentes da África. Uns moravam em grandes metrópoles, outros em cidades pequenas com restritivos, com restritos recursos, outros moravam em vilas infectadas, pobres, carentes e outros em campos isolados espalhados por esse grande planeta. Seria um contrassenso esperar que todas essas pessoas que ingressam no mundo espiritual estejam no mesmo nível espiritual intelectualmente falando e emocionalmente falando. Os níveis são os mais diversos, os mais variados. Cada qual apegado a circunstâncias, rotinas, relações muito diferentes. Por isso diz Emmanuel, raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria, a maioria dos que desencarnam, constitui-se de menores de espírito. Menores de espírito. Criaturas de estatura espiritual pequena, limitada, carente, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. não chegaram a ser homens completos. Por que Emmanuel diz isso? O título do prefácio é Na Jornada Evolutiva. E é preciso convir que os espíritos que ainda encarnam na terra são espíritos que estão buscando se desvencilhar da animalidade. Nós somos espíritos em busca da humanidade, mas não somos ainda humanos completos. Ainda não. Basta examinar os índices de criminalidade nas grandes metrópoles. Basta examinar o comportamento das pessoas no trânsito em Belo Horizonte agora. Basta examinar o comportamento das pessoas na intimidade do lar. Basta examinar o comportamento dos nossos políticos, o comportamento dos gestores de verba pública. Basta examinar a nossa educação, as condições de moradia, de salubridade das nossas cidades e não precisa examinar muito que nós vamos chegar a uma conclusão. A maioria de nós não chegou ainda a ser um ser humano completo. não fossem as leis criminais, dizem os psiquiatras, dizem eles, não fossem as leis, sobretudo as leis criminais, não fossem os controles políticos e econômicos exercidos sobre a grande massa, não fossem esses controles sociais, nós estaríamos nos atacando e nos comportando como legítimos animais na via pública. Basta um cochilo da pessoa, basta um momento de invigilância para que qualquer um de nós assuma um comportamento animalesco. um comportamento que leva uma mulher a matar um marido e a cortar o seu corpo em pedaços. Um comportamento que leva alguém a matar gratuitamente. Um comportamento que leva um homem público a roubar o dinheiro da merenda escolar. Portanto, essa grande massa egressa da vida física e que adentra no mundo espiritual é uma massa que não concretizou o propósito de todo mundo que encarna. O propósito de todo espírito ao encarnar é humanizar-se. Eu não disse angelizar-se. O que diz Emmanuel no livro roteiro a distância que separa um cão de nós é a mesma que nos separa de um anjo. Portanto, na maioria nós estamos imensamente distantes da angelitude. estamos procurando humanidade nos tornar seres humanos. O grande desafio que é posto ao encarnado e que segundo Emmanuel a maioria não cumpre. Ele chega a acrescentar atravessaram atravessaram a mare magnum, usa um termo latino da humanidade. Atravessaram o mar comum da humanidade. Atravessaram a condição comum da humanidade em contínua experimentação. a maioria dos encarnados está ainda num jogo de acerto e erro. Sabendo o que é certo e fazendo o que é errado. Para experimentar se é realmente errado. Sabendo o que é certo mas fazendo o que é errado confiando que não será punido. sabendo o que é certo fazendo o que é errado porque não quer pensar que há uma lei divina que rege com absoluta justiça as nossas condutas. Então atravessam a encarnação num clima de profunda experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte. acomodaram-se com os vícios. É a rotina a acomodação a perda da vontade a perda de rumo a perda de objetivo é navegar sem rota navegar sem rumo sabe Deus para onde sabe Deus quando como um barco lançado ao oceano ao sabor das ondas. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência eleitos da providência a maioria de nós alimenta o sentimento de ser uma criatura tão especial que mereçam um tratamento especial da providência divina. Quando prossegue ele sem se compenetrarem das próprias faltas sem se compenetrarem das próprias faltas. o grande problema de você navegar sem rumo e o próprio nome já diz é porque você realmente não tem rumo. E quando você não tem rumo não é possível avaliar se você está certo ou errado. de modo que se você não sabe para onde ir em Belo Horizonte você pode pegar qualquer ônibus amarelo vermelho azul você já não sabe para onde ir mesmo. Se for para leste oeste norte sul tanto faz você está sem rumo. de modo que Emmanuel chama atenção que a massa a grande massa humana encarnada perdeu o parâmetro para avaliar sua própria vida o que é certo e o que é errado. Se está agindo corretamente ou não. esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intérmino tormento para os outros. Quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego fiavam sem justificativa que no túmulo se encerraria a memória. Se filiados a escolas religiosas raros excetuados contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais fizeram por merecer. Onde albergar a estranha e infinita caravana? se por um dia qualquer um de nós fosse encarregado de receber no mundo espiritual todos os desencarnados daquele dia como você trataria essa caravana? Pense pensa só por uma imaginação não precisa levar a sério não pensa que você vai desencarnar hoje dez horas da noite dá tempo de assistir a palestra sem problema fiquem tranquilos dez horas hoje é terça e chegando no mundo espiritual você vai receber uma tarefa todos que desencarnarem amanhã no planeta terra vão ficar sobre a sua responsabilidade japoneses chineses sul-africanos brasileiros americanos norueguenses escandinavos franceses ingleses onde albergar a estranha e infinita caravana emano está forçando os limites dos conceitos teológicos nesse prefácio ele vai trabalhar o conceito de céu e inferno onde você vai albergar no céu no inferno às vezes algumas pessoas perguntam assim da obra de André Luiz olha mas a obra de André Luiz fala que tem cidade que tem casa você imaginava que o mundo espiritual tivesse o que? nuvem branca fumaça um lago gigante e quem não sabe nadar? um campo gigantesco haverá tradução simultânea para São Pedro? porque São Pedro fala aramaico que é a língua materna dele como que ele vai se comunicar com os japoneses desencarnados? com os ingleses uma pessoa que viveu segundo os costumes de Hong Kong outra que viveu segundo os costumes mineiros de Belo Horizonte um que viveu no norte de Minas outro que viveu no agreste do sertão nordestino alguém que viveu num grande apartamento em frente à praia de Copacabana como harmonizar esses interesses? como receber essa caravana? perante ele continua como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura posição e bagagem tão diversas? como eu vou colocar pessoas de cultura posição e bagagens tão diversas num mesmo local? de modo que a lógica o bom senso aponta para uma providência do mundo espiritual é preciso adaptar o mundo espiritual das proximidades da terra às pessoas que estão desencarnando de modo que eu não posso receber alguém que acaba de desencarnar em Hong Kong com uma cozinha de fogão a lenha um queijo Minas e uma placa escrita assim uai é preciso adaptar o ambiente espiritual para receber alguém de cultura posição espiritual diversa conversa sendo assim é natural que as regiões espirituais próximas da crosta sejam muito semelhantes ao ambiente da crosta da qual elas estão próximas a cidade espiritual que está pertinho de Belo Horizonte é quase uma Belo Horizonte a cidade espiritual que está próxima de Hong Kong é quase uma Hong Kong assim como a cidade espiritual que está próxima de Nova York é quase uma Nova York é natural que assim seja e é essa informação que a obra de André Luiz traz detalhadamente detalhadamente é importante pensar nisso seria uma fantasia imaginar que um índio que acabou de desencarnar agora na tribo Xingu seja recebido numa biblioteca no mundo espiritual toda em francês ele vai se sentir profundamente inadaptado essa criatura se sentiria profundamente constrangida sem lugar humilhada até e é isso que a obra de André Luiz vai retratar um mundo espiritual racional palpável lógico que faz sentido um mundo espiritual condizente com a sabedoria de Deus porque se até uma abnegada professora de primário na terra sabe sabe dividir os alunos segundo a faixa etária sabe dividir os alunos segundo o grau de amadurecimento de compreensão porque Deus que é a inteligência suprema que é o amor supremo agiria de forma mais imprudente que uma professora então ao ler a obra de André Luiz nós vamos encontrar um mundo espiritual plausível real um mundo espiritual condizente André Luiz não vai retratar as esferas superiores inacessíveis a nossa compreensão porque faltaria elementos de comparação faltaria elementos há alguns flashes na obra de André Luiz como por exemplo na obra Obreiros da Vida Eterna o próprio título é sugestivo quem imaginava que ia se aposentar quando desencarnasse ficou decepcionado com essa obra não há previdência privada nem pública no mundo espiritual o trabalho prossegue eternamente obreiros da Vida Eterna e num dos flashes da obra Asclépios diz o benfeitor a André Luiz um espírito que se materializaria no mundo espiritual por que se materializaria porque esse espírito não possui mais a forma humana André Luiz não descreve isso não há na obra de André Luiz uma descrição pormenorizada de esferas em que espíritos não tem mais a forma humana sabe por que? porque não teria propósito nessa descrição nós estamos tão distanciados dessa condição faltaria tantos elementos de comparação para que a gente possa entender a vida numa esfera em que as pessoas não tem mais a forma humana não tem mais corpo seria tão sem propósito que não teria valor educativo uma obra mediúnica desse gênero não a obra de André Luiz fala do mundo espiritual próximo de nós não fala de anjos fala na maioria de espíritos como nós que são uma parte de luz e uma parte de sombra às vezes mais sombra do que luz e quando fala de benfeitores mostra que todos eles todos eles a maioria esmagadora dos benfeitores das obras de André Luiz são espíritos que cometeram graves erros e no ato de corrigir esses erros transformaram-se em benfeitores no livro Sexo e Destino aquele espírito que foi o responsável pela derrocada sexual de todas as personagens da história é exatamente o benfeitor Félix aquele responsável por resgatar todos aqueles que ele ajudou a tombar não tem mágica não tem truque isso aqui não é Harry Potter não tem varinha não tem porção mágica se você era ignorante quando estava encarnado no mundo espiritual você é ignorante do mesmo jeito aliás corre o risco de você ser mais ignorante ainda porque aqui pelo menos você conhecia alguma coisa da vida social lá no mundo espiritual nem isso se você é um amante do estudo aqui no mundo espiritual você será um amante do estudo se enquanto encarnado cada dez palavras suas nove são bobagem no mundo espiritual é a mesma coisa desencarnado a cada dez palavras nove vão continuar sendo bobagem e se você encontrar um médium ele vai psicografar todas as bobagens que você estiver falando porque a desencarnação não tem o condão de nos melhorar assim como você não se torna melhor porque atravessou uma porta porque entrou numa sala ou entrou num quarto deslocar-se fisicamente não implica necessariamente em deslocar-se intimamente de modo que na maioria esmagadora das desencarnações a única diferença entre o desencarnado e nós é que nós por enquanto temos um corpo por enquanto é a única diferença então com essa visão de realidade com esse senso de proporção a obra de André Luiz não é uma obra do miraculoso muitos esperavam de André Luiz a posição de um repórter irresponsável André Luiz poderia ter descrito enfadonhamente detalhadamente vários aspectos do mundo espiritual mas ele renunciou a fazê-lo por quê? porque André Luiz não descreve nada do mundo espiritual que não tenha um propósito educativo toda a descrição na obra de André Luiz tem um propósito educativo tem uma finalidade e muitas vezes o próprio André Luiz tem a coragem de nos contar que os benfeitores chamaram a sua atenção por causa da sua curiosidade sem freios não é raro nós encontrarmos na obra de André Luiz um benfeitor dizendo a ele André não é hora de perguntas agora você sanará suas dúvidas no serviço ao próximo no serviço ao próximo controla a tua curiosidade e ele sabia esperar para que a curiosidade não prejudicasse o serviço para que a curiosidade não atrapalhasse o trabalho em favor do semelhante então a obra de André Luiz não é uma revista caras não é um programa de auditório com a finalidade de trazer curiosidades do mundo espiritual não é uma passarela de moda e de costumes aqui não aqui cada história cada história cada personagem cada fato narrado está conectado a uma lição que o leitor deve descobrir eu me recordo de ter ouvido do casal Galves Nena Galves e Francisco Galves eles sempre costumavam receber Francisco Cândido Xavier em São Paulo até para os tratamentos médicos várias cirurgias que o Chico ficou hospedado na casa desse casal um grande casal de amigos de Chico e ela disse que certa vez o Chico hospedou-se na sua casa e ele estava terminando a psicografia de uma obra de André Luiz era a obra entre a terra e o céu quando o Chico terminou a psicografia isso era 11h30 meia noite o Chico virou-se para o marido dela e falou Francisco eu preciso que você me leve em tal lugar ele falou Chico mas é do outro lado de São Paulo Chico é muito longe oh meu amigo eu preciso que você me leve lá mas você sabe onde é Chico sei meu filho não sei não tinha que andar em São Paulo sei onde é Chico eu sei para chegar mais ou menos mas eu não conheço esse bairro não podemos ir meu filho fica tranquilo e foram chegou no bairro Chico agora eu não conheço nada meu filho você segue essa rua aqui e vira a direita agora você vira a esquerda e vai a direita esquerda esquerda direita direita esquerda direita 15 minutos depois Chico falou agora você para meu filho nessa casa eram duas horas da manhã ele parou desligou o carro o Chico desceu do carro foi até a porta da casa abaixou a cabeça e fez uma prece o casal ficou olhando o Chico meu Deus nós andamos isso tudo e fazemos uma prece podia ter feito de lá de casa nossa visão comodista o Chico entrou no carro e falou Chico você veio aqui para fazer essa prece meu filho o livro que eu acabo de psicografar as personagens do livro estão nessa casa depois que você lê o livro você vai entender então eu vim aqui fazer uma prece por eles porque houve o desfecho da história e muitos e uns que acabaram de reencarnar estão aqui nessa casa e aí ninguém falou mais nada então são histórias vivas histórias para os viajores para quem está na jornada evolutiva eu me recordo do saudoso e querido presidente da União Espírita Mineira Honório Abreu que dizia assim meu filho o nosso desafio na doutrina espírita é a evolução consciente porque inconsciente é estar a maioria encarnada não sabe de onde veio para onde vai e nem por que o nosso desafio na doutrina espírita é encontrar o propósito da nossa encarnação para que você está encarnado por que você nasceu na família que nasceu por que que você tem os cunhados e a sogra que você tem por que que você tem os filhos e as filhas que você tem o companheiro ou a companheira que você tem por que você acha que trabalha onde você trabalha qual é o propósito da tua encarnação é disso que fala a obra de André Luiz é disso que falam os benfeitores espirituais na obra de André Luiz qual o propósito da tua existência você já descobriu você sabe qual é o conjunto de tarefas com que você nasceu e pelas quais você será avaliado ninguém te pedirá contas do que você não se comprometeu no mundo espiritual nós prestaremos contas dos compromissos assumidos então quais são para onde você está indo qual é a sua expectativa de melhoria 10% 5% 20% 30% 0% menos 10% porque tem jeito de piorar piorar sempre tem jeito você pode chegar com um conjunto de débitos aqui e voltar com o triplo então é isso perante a suprema justiça o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos então não importa se você desencarnou no palácio de buckingham em londres ou se você desencarnou numa tribo do xingu perante as leis divinas todos todos temos os mesmos direitos inalienáveis de filhos de deus mas todo direito tem a sua contrapartida em um dever muitos direitos implicam muitos deveres não há distinção provavelmente porém estarão distanciados entre si pela conduta individual conduta individual diante da lei divina que distingue a lei divina distingue invariavelmente a virtude e o crime o trabalho e a ociosidade a verdade e a simulação a boa vontade e a indiferença da contínua peregrinação do sepulcro participam todavia santos e malfeitores homens diligentes e homens preguiçosos Emmanuel está dizendo e nós sabemos desencarnam os santos e os criminosos porque a porta do túmulo não abre exceção para ninguém eu vou traduzir isso Emmanuel fala tão bonito né eu vou traduzir todo mundo aqui vai desencarnar inclusive você inclusive eu todos não importa a sua estatura espiritual todos atravessaremos o túmulo e uma vez atravessados os umbrais da desencarnação nós seremos avaliados pela nossa conduta individual é importante e aí Emmanuel começa a dizer como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos como que eu vou criar um critério único para avaliar todos os seres humanos de todos os lugares do planeta regras absolutas regras absolutas então aqui você fala assim menino não come formiga meu filho não é? o menino está lá comendo formiga não é? você vai na China a mãe fala meu filho experimenta uma formiguinha vai numa tribo e fala filho essa formiga é tão gostosinha experimenta um pouquinho como criar uma regra única para avaliar pessoas que vivem em condições absolutamente diferentes considerando porém nossa origem comum não somos todos filhos do mesmo pai estamos em condições diferentes mas na essência somos iguais então há uma lei divina que se aplica a todos adaptada ao grau de evolução de cada um cada qual responderá perante a lei divina segundo o seu nível de adiantamento espiritual quanto mais adiantado maiores os níveis de exigência quanto mais esclarecido maiores as responsabilidades essa é a visão do mundo espiritual por isso diz Emmanuel a lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis o fato de nós acreditarmos em algo não muda as leis divinas o fato de você ter uma ideia e querer que todos se adaptem a ela não muda as regras da vida e o universo repousa nas mãos do todo poderoso que é infinito amor e infinita sabedoria o universo repousa nas mãos da infinita sabedoria e do infinito amor não há espaço para as limitações humanas de avaliação de cálculo de julgamento na justiça divina nenhum de nós é capaz de julgar nosso semelhante com a mesma perfeição com que Deus nos avalia a cada um por isso diz Jesus renuncia a julgar teu semelhante não julgueis não usurpa essa função do Criador deixa que ele a exerça é Deus quem avalia é Deus quem pesa cada um de nós e é Deus quem nos coloca nos locais adequados nos mais adequados a necessidade do nosso aprendizado espiritual eu me recordo de uma frase belíssima numa entrevista a Hebe Camargo pergunta para o Chico Chico e se uma guerra nuclear destruir a terra por completo destruir a vida na terra e o Chico responde a sabedoria divina a providência divina saberá encontrar um lugar para nós tanto na vida física quanto no mundo espiritual cada criatura que desencarna nessa imensa caravana não importa de onde veio qual a cultura que teve qual a língua que fala será acolhido segundo as suas necessidades segundo a sua necessidade de aprendizado espiritual porque um lugar estará reservado para cada um de nós um ambiente propício a continuidade do nosso aprimoramento espiritual preparado nem sempre o ambiente que a gente quer eu me recordo quando fui transferido para uma cidade do interior no trabalho e eu não queria ir queria ficar aqui em Belo Horizonte mas tinha que ir e quando eu cheguei tive contato com uma freira na cidade ela coordenava uma escola que acolhia meninas do sexo feminino abandonadas pela família então ela acolhia aquelas meninas e cuidava era um abrigo infantil para meninas e ela me perguntou olha por que você quis vir para cá eu falei na verdade eu não quis me vieram para cá ela falou assim não meu filho não eu aprendi uma coisa nós temos que florescer onde Deus nos plantou nós temos que florescer onde Deus nos plantou porque uma coisa é florescer onde você quer estar quando você está onde quer outra coisa é florescer quando você está onde precisa estar e a obra de André Luiz é essa grande revelação do mundo espiritual alguém que tiver a boa vontade de alma de ler a obra de André Luiz completa ele vai se libertar de muitas crenças limitantes ao ler a obra de André Luiz não haverá espaço para céu nem para inferno haverá mundo espiritual mundo espiritual tenebroso e mundo espiritual luminoso porque o mundo espiritual é tenebroso ou luminoso dependendo de quem o habita só habita nas trevas quem tem treva por dentro ou quem tem tanta luz que desceu para iluminar então é esse quadro real aqui não há mocinhos nem bandidos aqui há seres humanos que acertam que acertam que erram que colhem as consequências do que fez não há punição a consequência nós colhemos da nossa própria seara nós colhemos do nosso próprio campo e o nosso campo é nossa própria vida como vivemos será a nossa colheita eu posso dizer nesse momento final e como testemunho eu conheci a doutrina espírita com 15 anos de idade e graças a Deus um vizinho me entregou nas mãos após a desencarnação de uma pessoa muito querida não era parente na verdade era uma vizinha mas muito querida muito querida mesmo ela desencarnou deixando seis filhos um deles com cinco anos de idade ano passado esse filho de cinco anos de idade desencarnou num acidente de moto há 25 anos atrás depois do desencarno dessa senhora alguém me deu o livro Nosso Lá eu não posso dizer que li esse livro eu bebi esse livro como alguém que não via água há 10 anos eu matei minha sede eu li sem pausa e graças a essa série e não conseguia parar de ler os outros é claro graças a essa série eu mudei completamente a minha visão da vida da imortalidade da nossa viagem evolutiva graças a essa grande série então hoje em comemoração a série André Luiz ao que ela retrata do mundo espiritual a única palavra que eu encontro para dizer é André Luiz Chico Xavier Emmanuel muito obrigado boa noite para todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?